E o desmatamento revelou formas geométricas marcadas do solo da Amazônia muito antes do descobrimento do Brasil. É um mistério que pode se tornar patrimônio da humanidade. Do alto é possível avistar com precisão as formas geométricas esculpidas no solo, conhecidas como geoglifos. São quadrados perfeitos, círculos, uma figura dentro da outra. Os desenhos se espalham pelo território do Acre, Rondônia e sul do Amazonas. O desmatamento da floresta possibilitou a descoberta desse segredo que ficou escondido por mais de 2 mil anos. Os arqueólogos já catalogaram 450 nesta região. A extensão e a profundidade das escavações na terra impressionam. O retângulo tem 200 metros quadrados e aproximadamente 4 metros de profundidade. Geógrafos e arqueólogos ainda buscam respostas sobre a história dessas marcas. Mas as análises já permitem esclarecer algumas dúvidas. Uma das últimas descobertas foi a identificação de sementes de palmeiras nos sítios arqueológicos. O que levou à conclusão sobre a vegetação da mata nativa desses locais. Eles concluíram que no pedaço de terra onde eram feitas as marcações, não havia mata fechada. Elas ficavam num campo aberto, que era cercado pela floresta. No meio do terreno, existia uma outra árvore, como as palmeiras. Os estudiosos já têm uma explicação para a finalidade desses locais. As hipóteses de hoje são que seriam cerimoniais. Grandes praças para festividades, para cerimônias. A grande preocupação dos cientistas é preservar essa parte da história ameaçada pelo avanço da civilização. Aqui, por exemplo, as marcas são cortadas por uma estrada. Por isso, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional quer que a Unesco transforme estes sítios arqueológicos em patrimônio da humanidade. Entende que estes sítios são muito significativos para a arqueologia da Amazônia. Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista da identidade nacional, da cultura local, da marca da presença indígena na região, eles são muito importantes e por isso eles merecem ser tombados, ser patrimonializados.